Um dos mais polêmicos mediadores do Fórum Panrotas, Sidney Alonso da Avantgarde, fala sobre os rumos do setor de viagens corporativas nos próximos meses. Para 2011, eu acho que além de 2011, uma das grandes tendências é a inclusão de algumas empresas brasileiras de uma forma mais globalizada no segmento. Eu acredito também que a gente vai ter uma internacionalização maior dessas empresas aqui na América Latina. E eu acrescentaria também com uma tendência um caminho sem volta na profissionalização, tanto da parte operacional quanto da parte comercial. A condição primordial para alguém sair de casa para viajar é segurança. Isso é fundamental. Então, qualquer questão política, qualquer questão de ordem natural, acidente, isso traz algum tipo de insegurança? Sim, traz. Só que são problemas muitas vezes momentâneos, são problemas que a gente detecta, que a gente tenta, o mundo não está ele todo dentro desse caldeirão. Então, você começa a ter o quê? Você começa a ter substituição de destino. Agora, a tendência é que haja uma acomodação em breve em relação a isso, principalmente porque o brasileiro é um cara tranquilo, ele é um cara que assim, ele assumila as mudanças com bastante naturalidade, acho que não vai ter grande impacto no longo prazo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto